É o baile dos vigaristas tocando no paredão Copiou, copiou DJ GH7, volta, volta, botaria, 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 botaria Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Ai caramba, que mina maluca Kika kabunda, kika kabunda, kika kabunda Kika kabunda, kika kabunda Kika kabunda, kika kabunda Ai caramba, que mina maluca DICA CABUNDA Só em chute chubi ta Pende crer que eu fiz barba E numa cabra viva de juízo amarela Mulher profissional É a mulher do cabaré Na hora de mamar Minha palma Me deixou na pontada DJ GH7 Tonta, botaria, botaria Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Mas esse é o Leo da 17 Sucesso camulherado Eu chanto rebolando 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 Chamando seu mel Ai caralho Que mina maluca Que cacabunda Ai caralho, me lembra maluco Só MC2B tá bom, de crer que eu fiz essa Se tu matar pra mim, vou destruir essa pera Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Mulher profissional, é a mulher do cabaré E o pau me deixou na ponta do pé